Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje, como vocês sempre me pedem, eu vim trazer os usados da semana Os hidratantes, os perfumes que eu usei, vim trazer novidade de cabelo, de maquiagem Então eu espero muito, muito, muito que vocês gostem Não se esqueça de já chegar deixando o seu like aqui pra mim Se inscrevendo no canal e me seguindo lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês Tá bom? Então vamos lá comigo Irei mostrar por ordem aleatória, até porque eu não lembro exatamente a ordem que eu usei, tá? Mas vamos lá Primeiro eu quero mostrar pra vocês o esmalte que eu estou usando no momento Que é esse aqui da Eudora, que eu comprei faz pouco tempo Esse aqui, gente, é na cor violeta magnífico, tá? É um tom de roxo muito bonito Olha, eu achei lindíssimo Aqui na embalagem parece ser mais claro Na unha ele fica mais escuro Mas é um tom de roxo muito bonito, muito elegante E eu estou simplesmente apaixonada A única coisa que eu fiquei percebendo E eu não sei se foi por algum erro meu Ou se é do esmalte Se vocês têm esse esmalte em casa, depois me conte Eu só testei uma vez, então não posso dizer com propriedade pra vocês Mas a minha unha ficou com bolinha, sabe? Como se tivesse secado com ar Então eu achei estranho Eu não sei se é do esmalte ou eu fui pra ventilador, pra ar-condicionado na hora Eu não lembro, tá? Mas enfim, essa é a cor que eu estou usando na semana Quero mostrar também pra vocês uma comprinha que eu fiz de maquiagem E eu estou usando direto Que é essa base aqui da Francine Eu Essa aqui é a Real Filter Ela já tá super sujinha porque eu tô usando a semana toda, gente Sério A minha cor é a cor C03 É uma base que dura muito Ela é mate, mas ela é confortável Ela deixa um acabamento bonito na pele É uma base, assim, gente Que parece que é uma cola, sabe? Realmente gruda na pele E só sai com demaquilante muito bom Então é uma base que eu gostei muito Tem um custo-benefício muito bom Eu gostei tanto dela Que eu fui e comprei outra pra minha mãe A cor que a minha mãe usa é a M02 Gostei tanto que eu tive que comprar outra Pra minha mãe testar também E ela amou Então é uma base maravilhosa Que eu super recomendo pra vocês, tá? E é isso, gente Apaixonada Já testou? Me conta aqui embaixo Que eu quero saber Um produtinho de cabelo Que eu tenho amado usar É essa máscara aqui Da Alphaparf, tá? Essa máscara, gente É uma máscara de nutrição É uma máscara bem profissional Ela tem esse plásticozinho aqui Pra proteger A textura dela, gente, é muito legal Você sente realmente Que ela é uma máscara bem natural, sabe? Você sente os pedacinhos dos ingredientes É muito boa essa máscara Ela derrete meu cabelo Deixa meu cabelo lindíssimo Super nutrido Super brilhoso Com a maciez impecável Esse aqui é o nome da máscara, tá? Não vou usar falar, gente Porque tá tudo em inglês Mas esse aqui é o nome da máscara Você consegue encontrar na época cosméticos Na Beleza da Web É uma máscara que eu estou amando usar Nos últimos tempos E super recomendo pra vocês Agora, finalmente, vamos pros hidratantes E pros perfumes Eu não mostro separado Eu mostro exatamente a duplinha que eu fiz, tá? Então vamos lá Uma duplinha que eu fiz maravilhosa Foi desse hidratante acetinado Junto com esse perfume Que é o Adora Rouge Cheiro muito gostoso Um perfume bem frutado Com fundinho amadeirado Extremamente gustativo Tu passa a combinação aqui Você dá vontade de morder a sua pele De tão gostosa que fica Maravilhoso Super recomendo pra vocês Um cheiro incrível Extremamente sensual Extremamente sedutor Isso aqui é passar, amiga E ter cuidado aí Por onde você for andar, tá? Porque isso aqui, meu filho É pra chegar chegando Pra matar o povo Enfim É pra realmente arrasar Amo demais essa duplinha aqui Próxima duplinha que eu fiz Foi desse lançamento maravilhoso da Natura Que é o essencial único, tá? Junto com esse hidratante O Elize Blanc Gente, pense na bombinha Que ficou essa combinação aqui Maravilhoso Esse perfume aqui, gente Ele é extremamente diferente Tá muito gostoso Muito sofisticado também É aquele perfume que só você vai ter Aquele perfume que vai ser o seu cheiro Ninguém vai ter igual Porque esse perfume aqui Ele é muito diferente de tudo Da perfumaria Então é muito gostoso Com certeza vale a pena Se você quer alguma coisa assim Bem diferente Pra ninguém ter igual Vai nesse aqui Que é maravilhoso E junto com esse hidratante Que é aquele floral branco Bem intenso Ficou perfeito Eu super recomendo pra vocês Próxima combinação Que eu usei aí na minha semana Foi essa duplinha aqui O hidratante de leite Que já tá dando adeus Os bisnagas Já tá tão amassada Que, meu filho Daqui a pouco Eu vou estar cortando aqui Pra usar Porque eu sou dessas Junto com esse hidratante aqui É o Kenzo Pop Buque Eu sempre esqueço O nome dos perfumes, gente É o Kenzo Pop Buque Maravilhoso esse perfume Eu estou simplesmente Apaixonada Eu já usei várias vezes E parece que ele não abaixa, gente Mas eu já usei bastante Ele é muito, muito, muito gostoso Muito agradável Muito feminino Muito mango E eu amei essa combinação aqui Sabe? Porque ele é um floral adocicado E esse aqui é aquele adocicado Bem gourmand Ficou uma combinação perfeita Exalou muito E eu fui super elogiada Próxima duplinha perfumada Que eu fiz Foi o Ecos Moça da Natura É uma fragrância Que é bem suave Mas é muito gostoso Também dá vontade de morder a pele É uma delícia Essa fragrância aqui Super mega também Super feminina Com cheirinho de mulher vaidosa Que se cuida, sabe? É sim suave Mas vale muito a pena Eu amo essa combinação aqui E nada que levar na busca Você ficar reaplicando o tempo todo Não resolva, né gente? Mas enfim Amo demais Super recomendo pra vocês É uma linha que não fica sempre disponível Então quando ficar, amiga Aproveita e compra Entendeu? Porque se você comprar E se você experimentar E se um dia você tiver A oportunidade de teia Eu tenho certeza Que você sempre vai querer ter Porque realmente É uma fragrância viciante Que eu super recomendo também pra vocês Próxima duplinha perfumada Esse aqui O Yield Rosé da Mahogany Essa embalagem é muito brega Eu sou sincera, gente É brega Mas é muito gostoso Isso aqui é a cara do ídolo Só que ele é muito mais desverdeado Muito mais fresco Muito mais barato Muito gostoso também Maravilhoso Essa embalagem Não tem nada a ver com a fragrância Porque assim É uma fragrância floral Rosada Mega delicada Gostosa Feminina E essa embalagem aqui É um negócio meio sensual Um negócio assim Que a pessoa não entende Então não vai pela embalagem Vai pela fragrância Experimente Que é muito gostoso Tá bom? Essa embalagem não tem nada a ver Com a fragrância Mas é uma duplinha Que eu amo demais E super recomendo também Próxima duplinha perfumada Que eu fiz aí durante a semana Foi um dia que eu tava Querendo ser chique Eu tava querendo ser fina Eu tava querendo passar uma De que compra tudo no débito Sabe? Que não tem um crédito Que não parcele 12 vezes Sem juros Entendeu? Aí eu fui lá E usei o Yador Da Gior Junto com o Elize Tradicional Da Oboticário Gente Essa duplinha aqui É a dupla do luxo É a dupla do poder É a dupla do glamour É bem assim É muito gostoso Extremamente sofisticado Muito chique mesmo É um cheiro chique Tanto esse creme acetinato Quem tem sabe Tanto esse perfume aqui Que é muito gostoso Super recomendo pra vocês Amo demais essa combinação Eu combino o Yador Com outros hidratantes também Mas no dia Eu quis combinar esses dois aqui E deu muito certo Próxima duplinha perfumada Que eu achei que não ia dar certo Mas acabou que deu Foi esse hidratante Instance de baunilha de Eudora Junto com esse perfume Aurem Turquesa Esse perfume aqui Ele é um perfume Que ele tem um toquezinho amadeirado Um toquezinho adocicado Um toquezinho meio mentolado Mas esse toque adocicado Combina muito com esse hidratante Então a combinação ficou muito gostosa Muito gustativa É um perfume que vale cada centavo Esse hidratante aqui Também é um dos meus favoritos Da linha da Instance Então com certeza Eu amei ter combinado os dois Vale muito, muito, muito a pena Eu fui super elogiada Eu passei essa combinação Era mais ou menos Umas quatro, três horas da tarde Por aí E aí quando foi Umas dez horas Que eu estava voltando Do rolê que eu fui O homem do Uber Foi lá e comentou Que eu estava muito cheirosa Aí eu fiquei assim Obrigada Às vezes eu agrada É arrumar com medo Entendeu? Amei demais Essa fragrância aqui Essa combinação Experimente esse perfume aqui Amiga Experimente Porque assim Muitas pessoas falam Que ele é diferentão Ele é sim diferentão Mas ele também é fácil de agradar Eu não acho ele difícil de agradar não Eu acho ele é um perfume que É muito gostoso sim Eu tenho certeza Que você vai gostar Se você experimentar Ele é bem forte Bem marcante Bem gostoso Enfim Maravilhoso Que eu também estou amando Usar nos últimos tempos Próxima duplinha Perfumada maravilhosa Que eu usei Foi o Essencial Exclusivo Floral Junto com o hidratante Make Me Fever Gold Da Mahogany Maravilhoso Esse aqui é um floral branco Esverdeado Maravilhoso É um hidratante Que fixa e projeta bastante E junto com esse perfume aqui Gente Ficou aquela duplinha Muito gostosa Também muito sofisticada Que eu também super recomendo Para vocês Se vocês tem esse hidratante E esse perfume Pode combinar Que é sucesso E por último Mas não menos importante Também combinei O hidratante Diva Splendida Junto com o perfume Diva Splendida Que eu fiz resenha bonitinha Aqui no canal Para vocês Eu vou deixar linkado Aqui embaixo Agora que está acabando Esse vídeo Corre lá Para assistir A resenha Dessa duplinha Maravilhosa É uma delícia Esse perfume Gente É uma delícia Virou um dos meus queridinhos Dos últimos tempos Eu super recomendo Para vocês Realmente vale a pena Vai lá dar uma olhadinha Na resenha Que você vai entender Tudo, tudo, tudo O que se trata Essa fragrância aqui Eu usei demais Estou querendo usar de novo Minha filha Estou usando toda hora Porque realmente É muito gostoso E é isso meus amores Os meus usadinhos Da semana Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu sei que vocês pedem muito Para fazer esse tipo de vídeo Mas é um vídeo Que dá um certo trabalho De fazer Porque eu realmente Não lembro tudo que eu uso Gente Eu uso tanta coisa Na minha semana Que eu não lembro Com certeza Tem alguma coisa aqui Que eu usei na minha semana Que eu não trouxe Tá? Porque é assim A nossa cabeça está cheia de coisa Tem muita coisa para fazer Mas enfim Sempre que der Eu prometo que eu venho Trazer esse tipo de vídeo Aqui para vocês Que eu sei que vocês gostam muito Tá bom meus amores? Eu vou mostrar para vocês também Como eu fiz essa maquiagem Que é uma palheta Que eu estou usando também Bastante essa semana Que é a palheta Da Nina Sequence É a palheta cristal Olha essas cores Maravilhosas Gente Perfeita Essa palheta Bem colorida Confesso para vocês Que essas cores aqui Eu vou ficar um pouco Limitada de usar Que não é muito O estilo de sombras Que eu uso Mas Eu vou tentar usar Eu vou tentar fazer Alguma maquiagem Que eu goste Com esses tons aqui Enfim Tirando isso A palheta é lindíssima Muito pigmentada Esfuma muito bem E eu super recomendo Também para vocês Pode comprar Que realmente Vale cada centavo Agora sim Meus amores Muito obrigada Por você que assistiu até aqui Um super beijo carinhoso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau